E aí, galerinha do YouTube, beleza? Começando mais vídeo aqui no canal, logo no começo do vídeo. Deixe seu like. E, gente, o vídeo de hoje eu vou deixar a câmera aqui parada, tá bom? Pra gente tá observando, né? As abelhinhas arapuá aqui se alimentando, tá bom, gente? Num alimentadorzinho que eu fiz aqui pra elas, tá bom? Antigamente, né? Eu alimentava elas também, tá bom, gente? E agora eu voltei com essa atividade alimentar as arapuá, tá bom, gente? Porque também, como todas as abelhas, elas são uma das abelhas também, né? Muito importante, tá bom? Porque muita gente mata, muita gente bota veneno. Porque ela gosta de ruer, né? Os botão das flores e plantas, beleza, gente? Mas aqui no meu quintal mesmo eu tenho um enxame protegido. Que no finalzinho desse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? E talvez essas que tão vindo aqui se alimentar, seja desse enxame que eu tenho, né? Que eu resgatei, beleza, gente? Então acompanha aí o vídeo. E já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha aí o vídeo pros amigos tudo. Falou, valeu e fui. Vou deixar vocês aí com elas se alimentando. Tchau. 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 Então, gente, agora eu vou pegar a câmera aqui, tá bom? E vou levar vocês até lá o enxame de Arapuá que eu tenho protegido, beleza? Então, gente, olha, fica aqui na mata, tá bom? Olha, eu não vou chegar muito perto, né? Que agora elas estão em atividade. Deixa eu só ir pra sombra aqui. Mas é aí, gente, olha ali a entradinha delas. O balde é todo furado, beleza? Olha, deixa eu tentar focar ali na entrada delas. Olha lá, ó. Ó, o balde é todo furado embaixo. Aí elas tamparam com própolis, né? As coisas dela. Mas ela me chamou bem forte. Começou a me atacar aqui, viu? Então é isso. Quem gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E compartilha o vídeo, comenta aí o que vocês querem ver aqui no quintal, beleza? E aí E aí E aí Obrigado.